O que é que eu posso te perguntar no meu nome? E quando tu quer ver o nome? Tá bom mas depois não conseguiste te contar para mim É isso que eu estou dizendo Por que? Porque não podes te contar Se tem guarda ainda este telefone Podes te contar para a tua Ou não podes ir para o nome? Por que? Conta para a tua conta Para a conta do DI O que é que eu posso dizer para a tua? Uma das mãos Essa é a ver Tá bom Dei realmente não fiz A gente pode pegar oarde à frente Mas a gente pode pegar o arraso Chega! Mas é que eu quiser Nós estamos aqui Nós estamos aqui Eu vou pegar o arraba Eu quero pegar o arraba Tomás, eu não sei que eu ponho cheio de lifelang. Não vou, não. Olha aí, na voz. Olha, pô, porra aí. Tira, mata o que sai. Ah, rapaz, tira isso. Opa! Vem, Nádia! Ótimo. Olha lá, tem uma tatuagem no braço, né, se eu ver. tibiu tibiu oi, olha aí, você é o domingo o que vai ser mais importante o que vai ser mais importante oi, olha aí olha aí olha aí, olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí O que é isso? O que é isso? Eu adoro o triple take Eu adoro o triple take Eu adoro o triple take O que é isso? 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 O que? O que é isso? Eu adoro Pokémon que eu tenho Espírito Que todos eles participees O que é isso? Eu não tenho ninguém Dropa de escudos O que é que eu vou te dar as autoridades? Oh pô, eu também não tenho ninguém Você tem os escudos fixos e escudos? Mas já apanhas as mãos? Apanha aí os dois, como é que eu apanhei os dois? Eu acho que eu entendo na casa dos dois Hummm 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 Eu não estou aqui Não está, ele despeiu de uma outra Estou bem. Não está você? Não está. É isso aí. Estou aqui para a casa. Estou aqui. Não está aqui. Estou aqui, não. Não está aqui, não. Vamos ver se eu tomar a câmera. Estou bem. E aí E aí Eu já fiz que um ee ee onde há sentem-te Eu vou desfratar Falta alguém É esta aqui? Ah, é, sim, eu vou desfratar Apesar que eu não tinha passado Está dentro Hummm 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 Tens-me que a gente entrou o conversor, ah fixe Agora os tis no Gibraltar estava a tirar menos vida, eu não percebo. Mira 3 vezes, eu sendo devido a melhor. Não, mas... Estou a dizer... Eu tenho um escudo, mas isso é para ele dar mais vida. Não me deixa a fazer menos dano. Não, mas ele faz menos dano. Estava a disparar nele mesmo. Não, não escudo. Não, mas faz mais dano. Mas ele é ele e o Grosso, enquanto ele não percebeu isto. Ok, vai, é só para perceber. É que vocês não concordam que dois tendem de ir pesado. Ruxo, só de eu ver. Não, não. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Deixa eu... Eu preciso de alguma coisa que você consegue. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Depois vai para a parte do repulsor, que assim vai 100% de altura, talvez. Sabiam se vocês abrirem os 3 de uma vez? Se vocês forem para cima daquilo e abrirem, abrem os 3 de uma vez. Sabes que basta abrir os 3 de uma vez, não sabes? Ops. Pô, estão! Tem que estar nos 3 de uma vez. Ele é naquele... Estimulidade tem que estar gravado. Nunca mais ver iluminar isto. Tem ninguém a ver, meu Deus. Acho que... Soranger! Estimulidade. Estimulidade tem que estar aqui, meu Deus. Lv. 2. eu não sei, não sei, aquela ideia é. Mas eu vou bater para calhar. Eu vou bater para o segundo opção. Mas eu vou bater para calhar. Vamos tentar. Vamos lá amigos. E aí, que cara? O que? A o que vai ficar? Você não tem que ver com ele? Não não. O que você tem de ver com ele? Eu não tenho que ver com ele Eu não tenho que ver com ele Eu não tenho que ver com ele hummm 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 O que é um gajo aqui? Acho eu Ah não era este o te levar Tavas andar de novo outro lado Não, acho que já tinha um gajo Parecia bom mas, não Lá fez o que eu tô? Tá muito a vida, é o Dua, tem duas gajas aí Boa Você tem mais gás, eu acho que é Não Eu não quero mais start Eu não quero mais start Tem alguém que quiser Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Só tem ela Oh, você não me pôr este vídeo Meu Deus Ficou aí Tem gás aqui Ficou aí Ficou ela Guarda-me lá as tiras Agora Talvez para cima da casa de P de atizão Que não gosto muito da evoca Já gostei mais Olha, tem uma droga ali para hoje Só quero se alguém tem R99 Não? Onde? Olha, anda para cá para cima e entre os tiros Agora Quando vocês dava uma porrada com alguma coisa aqui Fogo, eu não consegui subir Mas acho que eu por isso Olha, venda que é o próximo, sei não Aqui Acham que é deu tiro no dragão Não Mas para, dispara para ser merda Isso faz boa barulho O que? O que? O que? Agora que não me comem no Youtube Agora que não me comem no Youtube Siga que dispara É só eu não é? Para que parece Uma live-fine Eu vou atrás dele Daqui Partiu à esquerda Está sozinho aí Rapaz não, é só ela Por que é que só me interesse está aqui em cima Nós temos a chamus Partiu a chamus Como é que está a chamus Eu mando a ultimate Ah, ok Eu tenho a ultimate Eu vou aqui Partiu à esquerda da Bangalore Posso me ajudar, por favor? Ninguém está aqui Aqui é a Lecline Está voltado Está atrás desta rocha Vamos lá, devem vir Eu acho que ela não devem vir Eu acho que é uma coisa de merda effects Oh, é... Eu quero ver Obrigado por me tirar daqui Obrigado Marco, pode vir aqui embaixo, por favor Marco, pode vir aqui embaixo, por favor Marco, pode vir aqui embaixo, por favor Toa mais, pode vir aqui embaixo Então vai Ah não, eu vou partir do esquerdo Não, tem mais gás a chegar Não, tem mais gás a chegar Esse é o medkit, vamos para provar Estou a andar para lá Tenho dois arros medkit e uma... Uma bateria Afinal não tenho medkit Tem um cachorro Tem um cachorro Estou a ver se... Estou a ver se veja Bangalore Eu quero apanhar alguma coisa porque Eu trabalhar muito E não sei... Tu acha que eu fiz? Estou a dar revive É ela, foi ela que está a dar revive Só um cachorro Eu vou matar toda a gente de Wingemon Eu vou matar toda a gente de Wingemon Sog, nunca esqueço ver Ah... Seguindo andar, deixa eu meter a minha O que é isso? O que é isso? Eu vi para onde é que ele foi F***** Esparei na Bangalore Eu vou matar vai Fantau por trás dela A polta é que eu estou de Crabar Está aí um coi de ruas, moleque, venha. Vocês que apontem, que tu... Olha, venham para aqui, que isto é o... Apontar o coi. A granada, eu preciso. Onde é que estão gotes, que estou de crema? Estão mortos. Oh, dá-me uma marca, estou a vir a penhar. Estão vitres aqui. Eu não sei se tinha mais, mas... Estou apanhando. Por que é que a Crubber parece que tem uma caixa? Ela tem mais dano agora. Estou a fazer. Estou a sentir 185. É, antes estava 120. Fica aqui, cara. Olha para esta casa. Vamos dar uma vista geral. Vamos dar uma vista geral. Eu vou apanhar esta. Você sabe onde é que eu estou? Certo. Os tiros estão a vir do alto. E mesmo que eu tenho um coi de ruas, eu sou mesmo triste. Estou a ver aquele ritmo. Não estou a ver ninguém. Não vai meter o jogo. Ainda fez que iria ele. Não me presta! Mas para que é que vocês querem garajar com uma família? Ai! Há jogos milhões de pavos! Olha! Ah mãe que jogo de merda! Também olha, isso foi para aquecer! Olha, eu não esqueci de estar para gravar! Ah sim! Nunca está! Impressionante! Sim, sim, sim! Olha o Henrique veio! Olha o Henrique veio! Nunca está! Tu paraste também do jogo para que não está gravado! Eu juro que não foi! Sim, sim! Nunca está! Impressionante! Acaso não percebo como é que você está gravado! Só gravas o que tu queres!